Boa noite a todos, uma grande satisfação estar aqui, sempre, ver estas caras sorridentes, esta alegria interior que desborda, que transborda e tem reflexos físicos exteriores, que eu vejo aqui, sorrisos, sempre para mim é uma alegria e constatar que embora os temas de que costumo falar sejam mais ou menos abstratos, a casa está habitualmente cheia, então é uma grande satisfação e isso para mim é um sinal dos tempos, de que nesses tempos tormentosos muitas pessoas estão buscando paz interior, estão buscando luzes para suportar tudo que de ruim surge no nosso horizonte, para muito além da política inclusive, são valores anticivilizacionais que numa vaga ao modo de um tsunami tomam conta do ocidente outrora cristão católico e levam as sociedades a uma espécie de desteleologia, ou seja, uma fratura interna, elas perdem o fim último, a noção de fim último e as pessoas começam a buscar a felicidade onde ela ordinariamente não pode estar, e isto não é a troco de nada, isto vem numa linha de degenerescência ao longo dos últimos séculos, acelerando-se de uma maneira dramática, então num momento como este, constatar que muitas pessoas despertam as suas consciências para contemplar verdades eternas e buscar para si mesmas essa paz, essa unidade interior, a paz ela não é a concórdia, eu costumo fazer, repetir o que Santo Tomás diz quando trata destes dois temas, paz e concórdia, a concórdia é um acordo entre vontades, as pessoas podem estar de acordo, sem serem amigas inclusive, com relação a algo a ser feito, seja no plano familiar, seja no plano político, seja entre bandidos, e entre elas haverá uma certa concórdia, agora, então a concórdia ela tem um quê de exterioridade? A paz é interior, a paz é, segundo Santo Tomás de Aquino, a ordem entre os apetites, toda a estrutura nossa apetitiva que começa nos sentidos e que culmina na inteligência, no homem pacificado, tudo isto vai num só, numa só direção, tem um só vetor, então entre o que o homem pacificado sente, o que ele quer e o que ele compreende, há um sentido de unidade, então está em paz, estar em paz é fazer este caminho de interioridade, entendendo aquilo que em nós é contingente e o que em nós é essencial, harmonizando as potências da alma e suportando de uma maneira efetiva as intempéries do tempo, o tempo, o mundo sempre esteve em crise, não nos iludamos, não sabemos, não somos os proprietários do dever histórico, sabemos que vivemos numa grave crise, houve outras, será esta a última? Não sabemos, e como não sabemos, temos que botar na nossa cabeça que é uma espécie de dever moral, não nos desesperarmos ante as coisas terríveis que sucedem, é das gotas de sanidade que mantivermos na nossa alma, que nós vamos nos reconstruir e ajudar a reconstruir civilizacionalmente o estado de coisas que está muito, muito degradado, muito degradado. Então, neste horizonte de considerações é de celebrar-se a publicação, a publicação de livros como este aqui que eu tenho em minhas mãos, do professor Martinha Tchavarria, Correntes de Psicologia Contemporânea, que faz algo que julgo necessário nestes tempos. Ele trata de todas as principais correntes da psicologia que no século XX foram confirmando-se, mostra o vínculo delas com filosofias do século XIX e também do século XVIII e, ao fim e ao cabo, apresenta os princípios da psicologia tomista e, colocando umas e outras lado a lado, mostra que, no caso da psicologia tomista, há uma superioridade, digamos assim, absoluta, dada a sua base metafísica, dada a sua teoria do conhecimento elevada, dada a moral que supõe, etc. Então, é uma obra extraordinária, predominantemente destinada a psicólogos, mas não apenas a psicólogos. Toda e qualquer pessoa que tenha o interesse de saber o que é a alma humana, como ela opera, como ela opera bem, como ela opera mal, o que são vícios, o que são virtudes, o que é personalidade, o que é caráter, quais são as relações entre caráter e personalidade, o que é pessoa, o que é aquilo que algumas psicologias chamam de ego, o eu, etc. O que é a felicidade, onde a felicidade não pode estar de maneira nenhuma e, sendo buscada nesses lugares equivocados, trazem desordem interior, trazem intranquilidade, trazem até desespero, em alguns casos. Então, há em Santo Tomás uma metafísica, o tomismo, a psicologia tomista é a doutrina do ser aplicada à alma humana. Tudo quanto há na realidade, tudo quanto tem ser, é partícipe desta ordem chamada ordem do ser. E Santo Tomás foi aquele que, com muita justeza, foi considerado como o teólogo e o filósofo do ser. O ser é o núcleo da realidade e, diferentemente do que imaginava Heidegger, para quem, desde os pré-socráticos até ele, aquele sujeito modesto, todo mundo esqueceu-se do ser e só contemplou o ente. Então, teria havido um esquecimento do ser, que é a doutrina do Heidegger, o esquecimento do ser. Mas até um de seus discípulos chamou-nos a atenção para que Heidegger também esquecera do ser. Porém, um autor do século XIII, chamado Tomás de Aquino, santo doutor da igreja, não se esqueceu. Então, o tomismo, a psicologia tomista, é a doutrina do ser aplicada à alma humana. Isto significa dizer que há nela uma metafísica que avalia em que grau de ser está a alma humana, porque há outras almas que não a humana, os vegetais têm alma, a alma é o princípio intrínseco de movimento do corpo, é tudo que cresce a partir de suas próprias potências, que opera a partir de potências intrínsecas, a vida, etc. E, no caso da alma humana, a alma dos vegetais, a alma dos animais irracionais, a alma humana estaria no cume ontológico das almas e seria a única que, em duas de suas operações próprias, transcenderia a matéria e aos sentidos. Nós chegamos pela inteligência e pela vontade ao imaterial. Então, esta psicologia tem uma profunda teoria do conhecimento, ela é teológica na sua forma, é claro, porque Santo Tomás de Aquino nos diz que existe algo que é o fim último do homem, que é Deus. E este fim já está posto. Ou o homem o aceita e, entendendo esta hierarquia de gradações de ser que há na realidade, vai buscar meios para que chegue a contemplação beatífica, felicitante deste ser, ou ele vai inventar para si próprio outras finalidades e um erro quanto ao fim, logo no princípio. Ou seja, um erro quanto à causa final, aquilo que é o primeiro na intenção e o último na execução, um erro desta natureza aplicado à alma humana gera muito, muito desespero. Então, eu fiz aqui uma colinha temática, eu vou citando e comentando. Psicologia atomista, doutrina do ser aplicada à alma humana. Na metafísica, mostra a alma como elevado grau de perfeição ontológica, como eu ensaiei dizer aqui. Na antropologia filosófica, a alma como forma substancial do corpo, seguindo nisto de perto a Aristóteles. Um corpo de um cadáver não é mais humano. Aqui, ali, há um resquício daquela humanidade. O cadáver não executa nenhum ato propriamente humano, embora algumas pessoas ajam cadavericamente, digamos assim. Na gnosiologia, que é a teoria do conhecimento, é a inteligência como núcleo da personalidade. E a inteligência é aquilo que, em nós, nos habilita a ir ao que é imaterial na realidade. Quando nós conhecemos uma coisa qualquer, nos fazemos unos com ela, segundo Aristóteles. Santo Tomás o repete. Então, de alguma maneira, o intelecto é todas as coisas, porque tem potência para conhecer inúmeras coisas. Então, há uma gnosiologia profunda que coloca a inteligência no centro da personalidade. A certa altura deste livro aqui, referindo-se a Freud, o Etiovarria nos lembra uma coisa muito a propósito. Foi feita uma digitalização das obras de Freud. Não há o termo mens, mente. É uma doutrina psicológica, a psicanálise freudiana, para a qual a inteligência não joga nenhum papel decisivo. Isto é muito impressionante. Foram lá, deram-se o trabalho de ir buscar os termos, em toda a obra digitalizada de Freud. O que nos move são pulsões inconscientes, é uma região, um perímetro do ser que a consciência não alcançaria. E por aí, se foi por caminhos, como diria o meu amigo Pachá, ínvios. Caminhos que não são bons. Na moral, a alma como realidade perfectível por meio da aquisição das virtudes. Ou seja, justamente porque o homem é um animal racional, porque ele divisa na realidade algo que está para além do que os sentidos lhe apresentam, ele entende, ou é capaz de entender, melhor formulando, que para alcançar uma perenidade no bem, a que habitualmente chamamos de felicidade, a possível neste mundo, ele precisa adquirir virtudes. E as virtudes são hábitos, hábitos operativos, hábitos por meio dos quais a pessoa atua de acordo com a sua própria natureza, que é uma natureza volitiva, de querer e intelectiva. E mais, nesta psicologia, a ideia de que a vontade é aquela segunda potência mais importante, a vontade tem 16 atos próprios. Nós identificamos a vontade apenas com o querer. Ah, estou com vontade disso. Ah, eu quero isso. Só que isto diz o vulgo, não o metafísico. Para Santo Tomás, o querer, isso aqui foi o demônio, viu? O querer, a vontade é um apetite intelectivo de bem, mas o querer é só um dos momentos da vontade. Há vários outros movimentos próprios da vontade. Por exemplo, a intenção, o consentimento, o conselho, etc. Fins da ação humana, que nós consideramos, meios da ação humana, e potências que são levadas a cabo pela vontade que exerce o seu império. O império é um dos movimentos volitivos do homem. Então, nesta psicologia, mesmo a vontade, a análise dos atos volitivos vai ao que há de mais profundo na história da filosofia. muitas psicologias também, a vontade nelas é identificada apenas com o querer. O próprio Freud, na sua obra, e este livro é interessante por isso, porque as notas de rodapé mostram exatamente onde as coisas estão ditas. Então, por exemplo, a influência de Nietzsche em Freud está aqui quase como uma fotografia da impudicícia mental. conceitos que não se sustentam numa perspectiva filosófica são transformados por Freud, conceitos filosóficos, em ciência, entre aspas. E até nisto aqui, a psicologia tomista mostra a sua superioridade, porque ela define o que é ciência. hoje nós temos ideia de que o cientista é sujeito num jaleco entre fumegantes, balões de ensaio, é que está fazendo experimentos, é o experimental. Vou mostrar aqui que um dos preconceitos que deitaram raízes na psicologia foi o empirismo experimentalista. Da ciência, a parte experimental é só uma das partes e nem é a mais importante. Então, aqui o horizonte de considerações, eu aconselho, não só aos que estão aqui, mas a quem verá este vídeo no YouTube, que adquiram esta obra, porque ela é de uma importância enorme. Importância enorme, porque no momento em que se vai perdendo a noção de melhor e pior, de certo e errado, de bem e de mal, colocar uma corrente de psicologia, apresentá-la naquilo que ela tem de mais perfeito ao lado daquelas outras que são tidas e havidas como boas, porém, não se sustentam as primeiras, perante as primeiras objeções, é um trabalho grandemente civilizatório. Então, vamos lá. Então, esta psicologia, ela tem base metafísica, antropologia filosófica, gnosiologia, que é a teoria do conhecimento, moral, ela é uma ética também, e teológica, a alma humana está destinada à felicidade perfeita da contemplação beatífica. O que seria a felicidade? Quantas psicologias tratam de traumas humanos, mas nem sabem quais são os fins da ação humana? O que nós buscamos? Isto que Aristóteles já tão bem definira na ética nicômaco, a felicidade como a posse habitual dos bens queridos, retamente ordenados pela inteligência? Diz-se que, quando uma pessoa habitualmente entra na posse daquilo que ela quer, e aquilo que ela quer está ordenado pela inteligência, que valora a realidade, e dá à pessoa critérios de escolha, disse que aí estamos, na bios teoreticos, na vida contemplativa, na vida feliz, para esta psicologia que é a de Santo Tomás, é uma tolice imaginar que alguém desinteligentemente pode ser feliz. Só é, só existe felicidade perfeita se for na inteligência, a própria felicidade, para Santo Tomás de Aquino, é um ato da inteligência. Então, a inteligência deve estar no governo da pessoa. E aqui se faz, evidentemente, um passeio nesta obra sobre vários problemas que a psicologia que nasce no final do século XIX, no laboratório experimental do Wilhelm Wundt, os problemas que ela tinha. Ela tinha problemas de natureza ilustrada, já que ilustrada no sentido dos filósofos da ilustração, os chamados iluministas, porque alguns dos preconceitos dela estavam lá naquele laboratório experimental, na cabeça daquelas pessoas que tocaram em Leipzig, esse laboratório experimental do Wundt, e aquilo foi se associando a evolucionismo, a contismo, ou seja, o positivismo, aquela visão otimista que ainda existe hoje, de que a história humana progride. Nós deixamos para trás a história mitológica, a história das pessoas que acreditavam no transcendente, jogamos para a lata do lixo essa visão metafísica da realidade, vamos avaliar a mente. Só que o que se avaliava eram os processos mentais, mas sem nem sequer se dar o conceito de mente. Então, um empirismo, um cientificismo e vários outros problemas mais ou menos graves. Eu enumerei alguns. Cientificismo progressista, já falei aqui. Experimentalismo, positivismo, evolucionismo, biologismo, que se deve muito a autores da ilustração. Até o século XVIII. O século XVIII foi o século em que se multiplicaram os estudos de biologia. O problema é que, como na enciclopédia, que foi um empreendimento editorial que durou 25 anos e tocado por esses pensadores ilustrados, os estudos que foram surgindo de biologia, eles eram no sentido de transformar a matéria em uma espécie de Deus. Como se a vida, em qualquer dos seus níveis, não tivesse vínculo com nada para além dela. Então, foi uma espécie de deificação da biologia que nós também vemos hoje. Até em falsas espiritualidades que estão aí, no mundo. As pessoas estão abraçando árvores, caem num ecologismo estúpido. Deixaram de lado... Há um preconceito contra a inteligência que vigora em muitas dessas psicologias e hoje elas ditam a norma a ser seguida. O que é o agir humano? Só que um agir humano voltado para aquilo que no homem é o mais baixo. O mais baixo. Antintelectualismo, condutismo, ou seja, teorias da conduta, uma psicologia digna deste nome não se limita apenas a avaliar as condutas humanas. Inclusive, várias engenharias sociais são engenharias de experimentalismo com relação a condutas humanas, como dirigir a maneira como as pessoas se comportam por meio de mensagens subliminares, etc. Então, o condutismo fez muito mal à psicologia. Embora algumas terapias que são comportamentais, elas tenham efetividade com relação ao agir humano tomado genericamente, mas os fundamentos, alguns são muito problemáticos. voluntarismo, voluntarismo, como não há inteligência, como a inteligência não é a protagonista da pessoa humana, a vontade usurpa-lhe o lugar. Isto não é nenhuma novidade psicológica. Isto já vem de muito longe. Lá do século XIV, ou seja, a Idade Média ainda estava ali no seu no seu crepúsculo. Autores como Dan Scott e Guilherme de Ockham foram autores que desvincularam a inteligência da vontade, inclusive no plano teológico. Segundo Dan Scott, se Deus quisesse, por exemplo, Ele poderia fazer com que o homicídio fosse bom. Então, os mandamentos só são bons, segundo esta ilustre criatura franciscana, só são bons porque Deus os fez. Se Deus mandasse outra coisa, o certo seria o que Ele mandou. Então, o adultério, a falta de veracidade, etc., isto não seriam males em si mesmos considerados. Só seriam males porque Deus assim proclamou. Este voluntarismo teológico vai passando para o plano civil, para a política, depois para a psicologia, etc. Então, no século XIX, o próprio Nietzsche aqui citado é dele o conceito de super-homem, aquele arquétipo do homem, segundo a sua pseudo-doutrina, que faz prevalecer a sua vontade contra todas as demais e transvalora todos os valores. Ou seja, Nietzsche é um chamado vitalista, voluntarista em grau sumo. Mas as fontes desta visão de mundo estão lá atrás e elas atrapalharam muito os estudos de psicologia. Eu vou ler um pedacinho aqui daqui a pouco. Supervalorização do inconsciente, supervalorização do fator sexual. Aquele anúncio do Boston Medical Group. até que é um cara grisalho, já presumivelmente não detentor de toda a sua potência libidinosa. E ele sorri, aquele sorriso aparentemente de uma pessoa satisfeita e diz, sexo é vida. Porém, para estas psicologias, isso pode até ser uma certa verdade. Mas para a psicologia atomista, o sexo está colocado no seu devido lugar, como uma apetência natural do homem e não como uma necessidade fisiológica. Eu posso, uma pessoa pode ficar anos sem fazer sexo e não morrerá. Necessidade fisiológica é outro plano daquilo que nos integra. Fique sem urinar cinco dias. Sem defecar. Tem que botar uma sonda para fazer xixi. Então, assim, necessidade fisiológica é uma coisa, apetência natural é outra. Então, esta psicologia de Santo Tomás, ela define o que é um apetite. Qual é a diferença entre apetite e vontade? Eu estou com vontade de comer uma feijoada. Isto é a linguagem vulgar. Mas para Santo Tomás, o certo seria dizer, uma feijoada agora me apetece. Porém, pode ser que não me convenha. Porque o meu cardiologista disse que lá, aquelas carnes todas da feijoada não fazem bem para as minhas coronárias. Então, a vontade que está para além do apetite, das apetências, ela diz, não vou fazer. E exerce o seu império sobre os apetites. Então, por aí se vê, que é uma psicologia também da responsabilidade. Está à nossa mão dizer não a apetites inconvenientes. Antigamente, até o plano civil tinha isto claramente, era o senso comum. Se a pessoa saísse se masturbando no meio da rua, ela seria presa com um atentado violento ao pudor. Hoje em dia, se for para fazer uma passeata, independente de quem patrocina, se for uma corrente globalista muito poderosa, a pessoa pode fazer o que quiser. Ela é livre. Esse libertarismo também invadiu a psicologia. Aquela ideia de que o sujeito feliz é aquele que deu vazão a todas as suas apetências em qualquer dos seus momentos. Santo Tomás nos diz, não. Que este aí, segundo alguns psicólogos de algumas correntes contemporâneas, seriam as pessoas, estas seriam as pessoas autênticas. Elas dão vazão a tudo o que sentem. Só que o autêntico eu para o tomismo é o eu que ama e que conhece, e não o eu que apetece. Se eu sou dominado pelas minhas apetências, é óbvio que o meu aspecto emocional também vai, a minha vida emocional vai virar uma loucura. Eu vou viver ao sabor de circunstâncias quaisquer. Agora me apetece isso, amanhã me apetece aquilo. Aquele ditado popular que dizia vontade dá e passa, embora os termos sejam vulgares, ele tem uma sabedoria profunda. Essa apetência, a vontade entendida como apetência, mal entendida como apetência, apetência dá e passa. Agora, se eu defino que o que vai governar a minha psique, a minha alma, são essas apetências sensitivas, que vínculos eu vou estabelecer com as pessoas? Qual será a natureza dos vínculos? Será duradoura? Que relação pode durar no decorrer do tempo se as pessoas estão buscando nela apenas a satisfação dos apetites? É óbvio que, dependendo da natureza da relação, é necessário satisfazer os apetites. Por favor, não estou aqui dizendo que a apetência, inclusive a sexual, seja uma coisa ruim. a apetência natural não pode ser ruim. Não pode ser ruim. Só que ela, como tudo mais, nela é preciso haver ordem. Ordem. Noção de que há o momento de atualizá-la, ou seja, a circunstância, a pessoa, dependendo se for uma atividade lúdica, conjunta, com quem convém atualizá-la, não convém fazer sexo com uma criança de seis anos. Isto, até o idiota contemporâneo compreende, mas ele só compreende o extremo. Ele não saberia dizer, talvez com a devida proficiência, que não se deve fazer sexo com uma criança desta idade, porque ela não está preparada ontologicamente para ser receptáculo de uma ação sexual, sobretudo violenta, como seria o estupro. Então, assim, estas psicologias, elas levam as pessoas a uma espécie de nuvem do não saber, que não é aquele escrito famoso do cristianismo, a nuvem do não saber, de autor desconhecido. Essa é uma nuvem do não saber que é tida como autossaber, porque o idiota contemporâneo acha-se um Aristóteles. Nós vivemos uma época em que beócios acham-se boéscios. Isso é um fato. O sujeito não sabe o que é uma oração, ele não consegue completar de maneira congruente a relação entre sujeito, verbo e predicado, mas acha-se um grande sábio, até porque, hoje em dia, aparentar sabedoria é uma coisa muito fácil, muito fácil. Então, eu vou ler um trechinho aqui, o Corrente de Psicologia Contemporânea, que é um livro, repito, a ser celebrado, sua publicação é a ser celebrada. Ele tem alguns capítulos. O primeiro é o que o Etiavaria chama de Psicologias do Inconsciente, todas elas na linha de Freud. Aí, teremos as principais correntes. O segundo, os continuadores de Freud. Capítulo terceiro, Jung e a Psicologia Analítica. E aqui, eu só estou citando os capítulos e não os subcapítulos que são vários. Psicologias da Responsabilidade. O primeiro autor aqui citado é a Adler. O próprio Alers também está aqui enquadrado nas Psicologias da Responsabilidade. Ética e Psicoterapia. O primeiro autor mencionado foi o que eu citei aqui, que é um dos autores dos artigos do livro que o Bruno apresentou, mostrou aqui o fim dos tempos, que é o Josef Piper, que além de ter sido um psicólogo, foi um notável filósofo. A logoterapia do Viktor Frankl, que para muitos parecerá surpreendente, recebe aqui um tratamento em que o Etiavarria mostra que é problemática, é problemática porque a vida humana, ela não é, ou seja, a saúde mental, melhor dizendo, não pode ser definida pelo critério do sentido da vida apenas. Há vários outros critérios que passaram ao largo, embora o Etiavarria, ao largo da obra do Frankl, embora ela tenha méritos, está colocada aqui nas suas linhas principais de maneira crítica. Depois, Skinner, os condutivistas, aqueles que acabaram gerando as TCCs, etc., estão colocados aqui, para vocês verem como é, a obra é ampla, é um calhamaço. Psicologia humanista, Carl Rogers e outros. O humanismo é outra tendência da psicologia que nasce com a aspiração de ser nova no final do século XIX e, na verdade, repete velhos bordões. Alguns dos erros dessas psicologias são a repetição ao modo, ou melhor, com matizes científicos de erros filosóficos de séculos atrás. Cognitivismo, construtivismo e aqui ele chega à psicologia atomista e aponta, ele vai apontando, eu vou ler o iniciozinho que é muito interessante, algumas das suas linhas principais e autores como a Magna Arnold, que é uma norte-americana que criou aquilo que se convencionou chamar por teoria cognitiva das emoções e ela pega a ideia de emoções do conceito de paixão em Santo Tomás. e é uma das autoras que merecem uma tradução urgente no Brasil. Até onde eu sei não há nada da Magna Arnold traduzido. Nada. Eu vou ler um trechinho do livro, que é o capítulo décimo terceiro. Propostas para uma psicologia e uma psicoterapia atomista. Problemas antropológicos da psicologia contemporânea. Como se viu ao longo deste livro, a psicologia contemporânea é multiforme. Essa psicologia contemporânea tem como data convencional de início a fundação do primeiro laboratório universitário de psicologia experimental na Universidade de Leipzig por Wilhelm Wundt como eu citei aqui em 1876. Recebeu o nome de experimental por ter como ponto de partida os experimentos. A nova psicologia se definiu a si mesma em contraposição à velha psicologia chamada filosófica ou metafísica que seria a priori isto é que procederia deduzindo suas propriedades a partir do conceito de alma sem recurso à experiência. Então aquilo que se convencionou chamar de psicologia moderna nasce dessa ideia experimentalista que joga na lata de lixo todo o conceito de alma desde Platão e Aristóteles que veio vindo à luz ao longo dos séculos. Ou seja nada do que foi dito presta nada do que foi dito é psicologia e sim o que nós estamos fundando aqui agora que vai se basear em experimentos e o Atchavaria mostra aqui que aquele autor que serve de base para esses pretenciosos estudiosos da alma neo-estudiosos é o Christian Wolff um autor que foi um divulgador de filosofia ele tem uma obra filosófica inclusive uma psicologia mas ele ganhou fama muito por causa de Kant que leu os seus cadernos e tomou aquilo Kant leu os cadernos de Wolff e sem nunca ter tido contato com nenhuma metafísica quis derrubar a metafísica então alguns dos preconceitos e das informações pela metade do Christian Wolff servem de base para as pretensões iniciais dessa psicologia que se quer nova a psicologia científica experimental seria a verdadeira psicologia essa posição antimetafísica viu-se reforçada pelos dois grandes movimentos da ideologia cientificista do século 19 o positivismo reduzia toda a ciência a experimental em cuja base estaria o experimento ou seja ideias primárias ideias primárias de que uma ciência se mede por aquilo que nela é só uma das etapas metodológicas e repito não a mais importante nem de longe a mais importante a ciência como o hábito mental da verdade que repousa numa alma para muito além de ser um um conceito é um estado é um estado quando se diz que alguém tem ciência de algo o latim estamos aqui com o latinista tire é saber ciência é o saber habitual quando alguém para discorrer sobre aquilo que estudou precisa citar a cada cinco minutos toda uma bibliografia significa que esta ciência não é hábito mental na cabeça dessa pessoa é cientista por analogia de atribuição metafórica talvez ou então porque fez muitos estudos é é papers agora durante a pandemia muita gente publicou papers é ciência última é o paper e assim a base vai se ver às vezes muitas vezes infelizmente não é uma base de dados profunda há papers que se valem até de matéria de jornal e isto ganha foro de ciência então nada como num tempo tenebroso como o nosso um tempo de desordem moral espiritual e política nada como ir a estas fontes de sanidade o Etiabarria ele vai dizendo olha ele fala do Pinel nós aqui no Rio temos o hospital Pinel e foi um importante médico uma figura importante para a história da psicologia dos estudos da alma etc além da psicologia experimental e da psicoterapia aplicada temos o campo da psicoterapia a psicoterapia atual tem seu início remoto na terapia moral de Pinel no século 18 porém mais proximamente começa com o tratamento dos transtornos chamados psiconeuróticos até a terminologia ela vai ganhando novos matizes isso é normal toda ciência precisa valer-se de jargões o problema é quando o jargão é um substitutivo para uma lacuna epistêmica o sujeito não sabe como definir algo e apela para um falso consenso e aquilo vai ganhando foro de verdade passa-se uma geração passam-se duas daqui a pouco ninguém questiona aquela verdade a bibliografia aumenta e na área de humanas o que há de quantidade de bibliografia a ser jogada no lixo vale nada é uma enormidade é uma enormidade isso na história na sociologia nos estudos literários etc tem muita porcaria mas ganha foro de ciência porque está nos canais oficiais aí quando às vezes nós vamos ver um trabalho lê-lo e ver as suas fontes que decepção que decepção então esta psicologia ela nos chama a ir às fontes a estudar a alma humana naquilo que ela tem de grau perfectivo de ser e entende como tratá-la de uma maneira muito muito profunda eu vou ler só mais um trechinho ele vai mencionando aqui a influência de Santo Tomás na psicologia contemporânea cita aqui a mencionada Magna Arnold que tem uma teoria das emoções muito muito interessante e outros autores que talvez sejam menos conhecidos por exemplo o Cardial Mercier que foi um metafísico o Cardial Mercier tem vários trabalhos interessantes de metafísica aplicada à alma eu até por uma questão metodológica às vezes eu evito citar certos autores para me ver livre do preconceito infelizmente nós estamos numa época tal que em que a pessoa precisa às vezes para expor uma doutrina elevada saber fazê-lo de maneira fazê-lo de maneira tal que não que não gerem compreensões e às vezes o ideal é ir pela análise fria do dado pela análise filosófica do dado e aí montando um edifício teorético em vez de ficar citando fontes porque estamos na época em que tudo é catalogável ao modo de um rótulo a pessoa diz algo ah não você é fascista você é isso você é aquilo outro então uma época muito antifilosófica as universidades do tempo de Santo Tomás de Aquino não eram assim não as discussões eram estimuladas os grandes filósofos do tempo respondiam a questões até do vulgo não eram só discussões acadêmicas no sentido de ser um debate entre doutores que divergem em algumas premissas muitas vezes nas chamadas questões de quadlibet ou seja pessoas que não eram do métier elas iam para a frente do mestre e o indagavam e como se presumia que eram filósofos elevados ele podia até não dar uma resposta efetiva por não ser o campo específico do seu saber mas saberia dar no mínimo uma definição geral que contribuiria muito para a compreensão daquela realidade que gerou a indagação então era um período de grandes discussões intramuros das universidades hoje dependendo da universidade da faculdade se o rapaz que está fazendo psicologia por exemplo começou ele nunca leu nada de Aristóteles o peripsiquez ele não leu Platão ele não leu Plotino ele não leu nada quase de uma longa tradição filosófica e começa no segundo período a estudar Deleuze Gilles Deleuze a estudar Lacan etc é óbvio que esse menino vai ter um problema grave de compreensão acerca até do que a psicologia enquanto estudo da alma ele vai decorar o que dizem os professores e se for fazer mestrado faz-se muito cedo o mestrado hoje o que tem de garoto cheio de medalhas acadêmicas é impressionante o mestrado em tese ele é pra ele convém ser feito já numa idade um pouquinho mais avançada que a pessoa progrediu de fato o problema é que é uma formação para a profissão apenas não é uma formação para a vida o sujeito estuda para ter o seu trabalho é digno isto é correto está ótimo agora se estuda só para isto dependendo da natureza do seu estudo em algum momento ele não só vai prejudicar a si mesmo como prejudicará também aquelas pessoas que recorrerão aos seus serviços então na psicologia de santo tomás nós temos a clara definição entre faculdades vegetativas da alma faculdades sensitivas faculdades volitivas faculdades intelectivas e ordem é a psicologia da ordem só estará saudável a alma que ordenou toda essa estrutura de maneira tal que a pessoa terá maiores atalhos para a contemplação da verdade o S foi um filósofo extraordinário o primeiro a tratar do tema da pessoa de maneira proficiente pessoa é a natureza é a substância individual de natureza racional isto é pessoa ora uma análise da personalidade que passe ao largo da racionalidade já tem um problema de fundo que é mais ou menos grave mais ou menos grave então a psicologia tomista nela as potências da alma são todas muito bem descritas eu anotei aqui algumas coisas que nomes que se podem dar a psicologia de santos tomais é a psicologia da felicidade é a psicologia do conhecimento a psicologia do amor como ato sublime da vontade a psicologia do homem como ser finito faminto do infinito só Deus pode dar vazão ao nosso anseio de felicidade então é uma psicologia que tem o próprio ser subsistente no seu horizonte alguém aqui poderia objetar poxa então não é psicologia isso é teologia não é psicologia profunda na sua perspectiva mais objetiva porque contemplando a hierarquia de bens que há na realidade esta psicologia nos ensina que o objeto contemplado a nobreza do objeto contemplado vai definir o padrão de felicidade interior é e nisto devemos muito Aristóteles o conceito de inteleque que Aristóteles associa a alma ou seja esta finalidade interior a alma humana é aquilo que tem finalidades interiores sobretudo e não está regida apenas por coisas circunstanciais exteriores e quando Aristóteles diz na sua ética que a felicidade possível neste mundo é a contemplação da verdade nos perímetros da polis ele está mostrando-nos que de fato deixar de lado a inteligência implica um caminhar mais ou menos rápido na direção da angústia do desespero quem não tem a Deus no seu horizonte vive numa espécie de desespero da imanência quem não contempla o transcendente vive num frêmito do imanente então é de se louvar este momento para a psicologia no Brasil em que Santo Tomás está sendo resgatado por meio de cursos por meio de livros de autores de linha tomista por enquanto o principal é o professor Martim Atchavarria o Santo Tom Bosco este é o segundo livro do professor Martim que é lançado outros virão mas não só ele em breve será lançado um autor que é o Rordan Abud que é de uma linha da psicologia chamada psicologia realista de linha tomista lá na Argentina um homem que é discípulo do Mário Caponeto que é o autor deste livrinho aqui aliás de uma obra extensa inclusive de uma biografia de Santo Tomás irmão do Antônio Caponeto que cá esteve recentemente deu uma palestra algumas palestras maravilhosas o Mário além de médico filósofo é um psicólogo profundo e o Abud que será lançado aqui em breve o livro se chamará se não me falha a memória temores insanos ou seja o transtorno obsessivo compulsivo e a escrupulosidade a escrupulosidade seria o temor irrazoável de que se está fazendo algo grave o escrupuloso parece pisar num campo minado a todo momento então será outro autor que em breve estará aí a mão dos leitores brasileiros o Alias está sendo revisitado houve poucas edições do Rudolf Alias no Brasil este aqui por acaso foi um livro que já tinha uma edição antiga lá da década de 60 se não me falha a memória mas estava se perdeu na poeira do tempo o que vai ser lançado aqui também semana que vem pelo que o Bruno me disse o que há de errado com Freud é uma profunda crítica a todas as linhas da psicanálise freudiana e por um autor importante que passa ao largo da formação muitas vezes das pessoas que fazem psicologia tem aqui algumas a Mariana a Nina que é psicóloga que coordena os meus cursos de psicologia tomista está aqui quem faz psicologia hoje ou fez sabe que há uma carência no que diz respeito a essa estrutura da alma humana a estrutura metafísica que não é estudada nas universidades nas faculdades de psicologia e mas teve sim autores muito importantes inclusive contemporâneos eu recebo muitas mensagens de psicólogos até temerosos hoje mesmo recebi temerosos de que venham a ser chamados pelo conselho de psicologia e o conselho que eu lhes dou é o seguinte apresentem esta psicologia em todo o seu horizonte filosófico insiram na hora de porventura darem resposta ao conselho numa larga tradição filosófica e dissipem quaisquer dúvidas com relação ao seu caráter eminentemente científico sem memes e sem medos também exagerados porque se nós tivermos pruridos diante do ignorante se o idiota vai reger aquilo que eu devo ou não estudar é melhor nem estudar se nós não tivermos a coragem de expor esses autores magníficos como são e da altitude a partir da altitude em que estão nós vamos naufragar vamos ser levados por esse tsunami horroroso de insanidade aqui o Atiavarria antes de eu não sei a quantas andam o meu tempo ele vai citando por exemplo Skinner que falando de Aristóteles diz um conjunto de barbaridades vamos ver se eu acho aqui no texto primárias primárias ele errou em tudo que disse de Aristóteles e com aquele ar de superioridade beócia este sim o sujeito não leu Aristóteles e o que leu de esguelha leu de oitiva digamos assim ouviu o galo cantar não entendeu olha só ele não leu o que leu não entendeu o que poderia entender não leu como é que esse cara vai dar certo como é que uma corrente fundada por esta pseudo intelectualidade pode dar certo eu vou achar que vale muito a pena ler esse trechinho pequeno a física abre aspas Skinner Dixit a física e a biologia avançaram muito mas não houve desenvolvimento paralelo equivalente ou algo parecido no que diz respeito a ciência do comportamento humano a física e a biologia gregas hoje tem apenas valor histórico e nenhum físico ou biólogo contemporâneo sonharia em buscar em Aristóteles a solução para qualquer um dos seus problemas no entanto os diálogos de Platão são leitura obrigatória para os estudantes para os estudantes e são frequentemente citados como se lançassem alguma luz esclarecedora que explicasse o comportamento humano atual atual muito provavelmente Aristóteles seria incapaz de entender uma única página de qualquer tratado atual de física ou biologia meu Deus do céu Aristóteles foi biólogo foi físico fundador da ciência física a física como ciência nós a devemos Aristóteles é um profeta da ciência digamos assim mas prossegue o asno o asno na cátedra então Aristóteles seria incapaz de perceber o que dizem os profundos tratados de biologia ele que era metafísico fundou a lógica metafísica a ciência moral em ponto grande mas prossegue porque pior do que um idiota é um idiota motivado muito assim achando que está proclamando uma verdade eterna enquanto Sócrates e seus amigos teriam muitíssimo pouca dificuldade em acompanhar confortavelmente a maioria das discussões contemporâneas é aquela falsa valorização do pré-socratismo parecido com o que acontece na igreja católica quando alguns contrapõem a escolástica patrística como se fosse como se houvesse uma solução de continuidade entre ambas aí fico por aqui vou em proete avaria pra não eu não tomei engove essas palavras de Skinner são injustas e um completo disparate mas revelam para desgosto de Skinner a importância dos filósofos clássicos e muito particularmente de Aristóteles para a compreensão da psicologia contemporânea gostaria de mencionar aqui apenas alguns temas centrais da psicologia atual que seriam incompreensíveis sem a contribuição aristotélica número 1 em primeiro lugar a divisão dos processos psicológicos em cognitivos afetivos e comportamentais que é um marco comum a qualquer psicologia geral contemporânea é de origem antiga não foi superada e se encontra já claramente desenvolvida no deânima de Aristóteles 2 sem o conceito aristotérico central de forma seria incompreensível por exemplo a psicologia da Gestalt ele enumera várias razões porque seria completamente incompreensível veja-se como o Skinner está aqui a vomitar com ar de sábio nas nossas cabeças terceiro a influência da concepção aristotélica de alma como a entelequia foi o que eu disse aqui se nota na obra de autores como Lerch representante da psicologia da totalidade e ele vai citando vários eu não vou atirar esta bibliografia nas vossas cabeças mas ela pode ser atirada na cabeça daqueles que não tem a cabeça no lugar 4 sem essa noção de forma seria impossível ademais compreender a concepção de personalidade de Alport o outro filósofo que se estuda estuda sim estou sendo benevolente que se lê hoje o professor ele manda um pdf com duas páginas e acha que está exigindo o máximo do intelecto do aluno é isso hoje estudo de ciências humanas na faculdade é isto e quando tem jogo teve o Rock in Rio por exemplo aqui a PUC cancelou as aulas mas o Rock in Rio fica lá no Rio Centro quem você que me ouve agora está aqui no Youtube a PUC fica na zona sul do Rio o Rock in Rio ele foi lá na ponte que partiu mas a PUC que de pontifícia nada tem mais ou se é faz alguma ponte não é do homem para com Deus é do nada ou coisa alguma cancelou todas as aulas este é o ambiente contemporâneo dos estudos a gente riu porque se não houver um certo bom humor nós nos jogamos aqui da janela mas esse é o padrão dos estudos continua o Etiavarria mesmo autores tão distantes teoreticamente do aristotelismo como Freud dão sinais de haverem sido influenciados por Aristóteles em a interpretação dos sonhos por exemplo Freud dá a entender que antes do seu próprio tratado modesto não há autor mais importante que Aristóteles afirmações como essas não são raras já que Freud havia lido Aristóteles desde a sua adolescência e na universidade cursaram quatro disciplinas com Brentano que foi um aristotélico sétimo vou parar aqui para não enfadá-los poderíamos afirmar que mesmo mesmo conceitos como o de inteligências múltiplas hoje todo mundo inteligências múltiplas é o idiota múltiplo é verdade ele tem mil percepções fundadas em nenhuma percepção são inteligências múltiplas mas naquilo que ela tem que esse conceito tem de bom já em Aristóteles existe não como faculdades essas inteligências múltiplas mas como distintos hábitos e disposições por esse motivo não é de se espantar que Goleman utilize como epígrafe do seu famoso livro inteligência emocional uma citação de Aristóteles então assim por aí se vê como muito muito só citei um autor aqui o livro é uma maravilha ele até fala dos encontros de sociedades secretas de que Freud participava etc o livro tem muita bibliografia muita história é um calhamaço de 500 páginas 500 não 600 e tantas páginas mas a leitura é corrente estamos aqui com o tradutor desta obra o Adriel Teixeira que está ali atrás deu um sinal aqui para nós o Adriel vem traduzindo algumas obras já traduziu o outro do Etiavarria também então assim é um livro para ficar de pé na estante até muito conveniente que ele seja em capa dura porque não deixa de ser uma expressão da solidez do seu conteúdo esta capa dura então é de se celebrar é um momento muito interessante este porque passamos apesar de todas as intempéries políticas morais do pior globalismo a governar as nossas vidas de uma maneira direta ou indireta implícita ou explícita mas por aqui vamos dando sinais de que a inteligência ainda respira e eu digo por testemunho pessoal conheço vários jovens brilhantes estão surgindo no Brasil jovens de uma competência em várias áreas do saber de humanas nos idiomas hoje em dia há no Brasil algumas das escolas do que há de melhor no ensino do grego e do latim por aí podia citar umas três ou quatro iniciativas nesse sentido há gente se formando em teologia metafísica escolástica autores clássicos que eram completamente desconhecidos ou ilustres desconhecidos melhor dizendo porque são ilustres porque citados desconhecidos porque não lidos eu mesmo coordeno uma coleção chamada coleção medievalia para editorar e realizações vai virar luz agora entrou em trabalho de edição o primeiro volume da obra clássica de divisione nature do escoto erígena que foi um neoplatônico medieval ou seja o Brasil contemporâneo apesar de todos os problemas do nosso tempo ele vai mostrando uma pujança na área intelectual e isto certamente há de dar frutos por isso que o tsunami o meu conselho de ordem prática é como cada um deve atuar em sua área dar aquilo que de melhor puder dar é necessário olhar para o momento presente e ter a prudência de sobreviver a inteligência precisa sobreviver olha o padre Leonel Franca no seu último livro foi a crise do mundo moderno hoje o esqueleto do Leonel Franca deve tremer quando alguém se alguém lhe disser lá no além aquilo em que a PUC do Rio se transformou o Leonel Franca um grande escritor um grande filósofo e um homem de uma sapiência impressionante ele a segunda guerra ainda estava em curso e todo mundo queria que ele falasse dos problemas da guerra e ele escreveu um livro em que buscava as causas profundas daquela crise a crise do mundo moderno não era a crise de Hitler não era a crise do nazismo não era a crise de confrontos que estavam acontecendo naquele momento era uma crise que vinha de longe e ele responde lindamente que cabe muitas vezes ao sábio isso sem nenhuma falsa modéstia olhar para a desordem contemporânea e buscar um sentido de unidade dela nela para aí sim poder ajudar as pessoas a saírem dessa desordem porque só ficamos nos eslogans nos memes de internet nas gritarias etc nós vamos é continuar intranquilos então sobrevivam que a inteligência sobreviva porque no Brasil ela está dando sinais de saúde de que está respirando e eu julgo até talvez mais do que em centros famosos de formação tanto na Europa como nos Estados Unidos então é algo a ser celebrado neste sentido embora a internet tenha muita coisa ruim na internet hoje se a pessoa quiser formar-se ela encontra coisas excepcionais em várias áreas do conhecimento a psicologia é uma delas a metafísica podia citar várias iniciativas interessantes a do Instituto Hugo de São Vitor lá no Rio Grande do Sul aqui a do Centro Dom Bosco que com esse trabalho editorial está fazendo uma coisa que é uma contribuição efetiva não só para a geração presente mas para as que virão esses livros eles vão ser reeditados eu folgo em saber que estão sendo muito bem vendidos então é um momento muito interessante apesar da intranquilidade que nele impera que nele impera eu vou ler só para terminar eu já devo estar me estendendo por demais não quero aqueles sorrisos do início eu quero ver no fim e isto dependerá entre outras coisas de eu daqui a pouco me calar mas diz aqui o Mário Caponeto no Livinho que fica a dica para o CDB o que é psicologia a certa altura ele chega em Aristóteles e Santo Tomás e fala da ordem entre as ciências nesta perspectiva as ciências subordinam-se umas às outras conforme pegam umas de outras os seus princípios assim por exemplo como diz lá na Suma Teológica Santo Tomás a perspectiva depende da geometria sem a ciência da geometria não haveria a ciência da perspectiva então a perspectiva é subordinada à geometria isso acontece com várias outras ciências a uma ordem a contribuição fundamental de Aristóteles à psicologia depende em primeiro lugar do seu modo de conceber e organizar o conhecimento científico no início de sua metafísica o filósofo um F maiúsculo não é um filósofo é o filósofo por antonomasia este que está sendo desprezado aqui pelo Skinner o filósofo traça a ordem dos distintos conhecimentos a saber a sensação a experiência a arte e a ciência a sensação é tudo que provém em nós desse aparato sensitivo a experiência é o acúmulo não apenas de sensações como de intelecções e volições a arte que é esta reta razão aplicada ao fazer é a aplicação desses conhecimentos em ponto grande Aristóteles é um gigante qualquer um agora a gente começa a ler Aristóteles e depara com uma estupidez como a que eu li ainda há pouco a gente vê como o ocidente é infiel ao seu passado naquilo que ele teve de mais grandioso fico aqui arrepiado Aristóteles é um gigante é um fundador de diferentes ciências nós devemos ainda que ele estivesse completamente ultrapassado o que não é verdade o que está ultrapassado em Aristóteles supostamente é uma parte da sua física uma parte cosmológica de sua física a psicologia a análise da alma que ele faz está de pé a sua metafísica está de pé a lógica clássica aristotélica só foi perdendo espaço praticamente no século foi perder espaço no século XIX mas ainda assim mesmo as lógicas modernas e contemporâneas devem muito a Aristóteles e Aristóteles é autor de leitura obrigatória então esse falso desprezo para com a sabedoria do passado já é uma atitude anticientífica porque o verdadeiro cientista como diz Santo Tomás na Suma contra os Gentios ele olha para o conjunto de coisas conhecidas no passado e vê que algo de grandioso se fez ele tem uma atitude reverente não irreverente e não superior hoje não é incomum uma pessoa está dando uma aula de metafísica não aliás é incomum uma pessoa dar uma aula de metafísica mas não é incomum dentro desta coisa já incomum o aluno mal chegado não conhece a distinção entre ser ente essência existência ato potência etc e já faz objeções com arte superioridade para o professor que está expondo uma doutrina multimilienar nós somos a sociedade dos irreverentes e onde a irreverência é demasiada a imaturidade ô demônio onde a irreverência a imaturidade onde a imaturidade é a desequilíbrio emocional significa que a inteligência não está no centro ora quando a inteligência não está no centro a vontade também perde os critérios nas suas escolhas aliás escolha é um dos movimentos da vontade eu citei aqui outros império consentimento até em teologia a gente usa isto se eu não consinto com a ação má eu não pequei ser digamos assim submetido a grandes tentações é uma coisa não sucumbir a elas porque não se deu consentimento a elas de maneira análoga a alguém que vendo que se fizer aquele algo prejudicará terceiros e portanto não deve fazê-lo ora é aí que brilha a vontade a vontade brilha em nós quando nós dizemos não ao apetite se nós só damos vazão ao apetite a nossa vontade vai se fragmentar e aqui eu não posso encerrar antes de mencionar uma das iniciativas que eu estou tocando agora vai vir em dezembro a Nina que está presente ela está coordenando esse curso que eu vou ministrar que é um curso intitulado o Monte Carmelo e a Paz da Alma em que há uma síntese entre três autores que são gigantes do ocidente São Bernardo de Claraval Santo Tomás de Aquino que dá formalidade geral e São João da Cruz que foi um santo sim um grande santo de uma época barroca extraordinária siglo de ouro espanhol o século de ouro espanhol nos deu coisas como a catedral de Salamanca a de Sevilha o melhor terceiro o melhor tomismo da terceira escolástica o barroco na música palestrina Tomás Luiz de Vitória e outras coisas mais então São João da Cruz ele é um santo de uma época muito interessante uma época mística amigo de Santa Teresa d'Ávila amigo do próprio Tomás Luiz de Vitória peguem aí no Youtube digitem Tomás Luiz de Vitória peguem para ouvir algumas das suas obras-primas polifônicas São João da Cruz foi um santo extraordinário mas foi um tomista estudou na Universidade de Salamanca este século de reação a verdadeira reforma é a contra-reforma que nos deu coisas perenes na pintura na escultura na arquitetura na filosofia então este curso ele visa a mostrar que a felicidade possível neste mundo bem ao modo tomista depende de que a pessoa expurgue nela tudo o que atrapalha a sua compreensão da realidade então se os sentidos me atrapalham porque eu dou vazão a tudo que eu sinto devo reprimi-los são as chamadas noites escuras as noites escuras dos sentidos em que a pessoa entende que às vezes é preciso botar um freio até a apetências lícitas para uma espécie de assese de economia sensitiva ir purgando o que atrapalha a contemplação da realidade e a autocontemplação também porque quem é um suco de emoções não se enxerga direito é óbvio se a pessoa é dominada pela emoção do momento está apaixonada isso é na terminologia contemporânea é um sujeito é apaixonante ou está apaixonado bom nesta perspectiva metafísica cuidado que a paixão se ela se desordena como a petência que não foi não foi digamos assim não recebeu o vetor da vontade pode fazer a pessoa naufragar existencialmente então a subida do monte carmelo é esta subida pacificadora da alma humana que contempla uma via purgativa em que eu vou botar um freio nas minhas sensações nas minhas volições naquilo que eu entendo da verdade até esvaziar-me tanto quanto seja possível para deixar-me preencher para uma contemplação superior da realidade isto vai numa etapa imaginaríamos assim um matiz de cores que vão mudando quando eu purgo em mim aquilo que me atrapalha a existência eu vou começando a enxergar melhor a realidade então da via purgativa passa-se a iluminativa e da iluminativa quanto mais eu enxergo com os olhos da inteligência aquilo que me constitui e também aquilo que constitui o ser das coisas com que eu lido mais eu vou caminhando na direção do amor a via unitiva seria o ápice do monte carmelo onde reina por um lado o amor contemplativo e o amor contemplativo é este olhar para a realidade sobre o prisma do amor que é um êxodo da alma do amante na direção das coisas e das pessoas amadas sobretudo de Deus que é o amável por excelência então este é um curso embora São João da Cruz dos três autores mencionados ele seja o protagonista eu escolhi isto de propósito já é o quarto curso de psicologia que ministramos para mostrar inclusive como Santo Tomás deu frutos vários frutos e continua a dar e continuará a dar São João da Cruz num certo sentido pode ser dito tomista estrito senso porque entre as suas influências está o pseudo Dionísio Europagita que Santo Tomás leu só na suma teológica há 512 citações do pseudo Dionísio Europagita que tem aquela ideia de paradoxos Deus é um raio de trevas luminosas um raio que são trevas para mim mas que trevas que me iluminam então São João da Cruz vai mostrar os paradoxos que nós devemos levar na nossa vida que não são contradições eles encontram uma unidade superior na via amorosa então é é um curso que está acabando de ser gravado e vai ao ar agora no início de dezembro eu até peço a quem estuda psicologia que partilhe não por mim mas por aquilo que é verdade e de que eu me valho ao modo de vitral eu tenho tido muito retorno de pessoas do Brasil inteiro um era junguiano o outro era da TCC o outro era psicanalista de linhas distintas pessoas que sinceramente dizem algo assim caramba eu nunca tinha ouvido falar desse tesouro porque quando nós estamos num ambiente trevoso basta uma nesguinha de luz para nos trazer já uma espécie de alívio psíquico então é um tesouro inenarrável São João da Cruz aliás teve uma houve uma autora do século XX que na minha opinião é a mulher filósofa mais importante do século XX que é Edith Stein que tem um livro chamado A Ciência da Cruz em que ela procura fazer uma síntese entre Santo Tomás e São João da Cruz há uma ciência na cruz se é na cruz que eu que eu entendo que os meus temores serão hierarquizados pelos meus amores isto significa que a cruz tem em si mesma em seu símbolo naquilo que ela simboliza uma ciência o entendimento de que o amor é sacrifical quem não se sacrifica por nada não ama nada quem não é capaz de sacrificar nada em si mesmo de seus projetos seja na família seja no âmbito político etc quem vive umbigo-centricamente digamos assim é óbvio que não só não ama como não vê a realidade então é de celebrar mesmo eu estou aqui é uma satisfação para mim estar aqui uma vez mais no Centro Dom Bosco para divulgar uma obra importantíssima que é esta obra aqui corrente de psicologia contemporânea e que se insere neste movimento editorial e pedagógico então divulguem Santo Tomás fazer isto é partilhar luzes quase que liturgicamente digamos assim liturgia a palavra grega liturgia significa serviço do povo no caso católico a liturgia é o serviço do povo que é prestado na contemplação divina mas o conceito de liturgia ele serve para toda e qualquer partilha partilha de verdades superiores então compartilhem estes livros eles merecem ser lidos ainda mais por mais pessoas e isto é que vai dar o padrão se nós teremos ou não uma esperança política no sentido mais profundo do termo ela passa por esta por este beber de fontes civilizacionais como as que nós estamos apresentando por aqui e é estupidez achar que numa sociedade em que a maioria não quer ver nada em que o jovem é mais ouvido do que o sábio que esta sociedade terá governantes extraordinários Platão riria de nós como que uma sociedade de estúpidos pode ter governantes sábios como uma sociedade de pessoas depravadas cúpidas corruptas pode ser governada por pessoas limpas da alma sábias que visam ao bem comum e sacrificam inclusive muitas coisas da sua vida pessoal em prol do bem comum isso é estupidez vamos fazendo o bem possível cada qual de acordo com seus talentos mas entendendo que para quem confia no senhor tudo concorre para o bem então o conceito de providência divina e fim último que santo Tomás acha considera tão importante eles devem estar no meu horizonte no nosso horizonte melhor dizendo ora se há uma providência universal que usa dos males instrumentalmente em ordem a fim superiores eu devo viver confiando nela ora amor e confiança são termos quase que analógicos até os gregos pagãos sabiam disto tá aí o mito de Eros e Psiquê que não nos deixa mentir quando Eros quando Psiquê desconfia de Eros ele vai-se embora o amor não sobrevive sem a confiança então amemos porque ao fazê-lo vamos melhorar nossa memória melhorar a compreensão da realidade etc e é assim que as coisas haverão com a graça do bom Deus de caminhar para o bem ainda que nos aconteça a pior das tragédias fiquemos de pé nós somos pessoas humanas responsáveis e não pessoinhas de geleia que vivem ao sabor do momento por pior que seja este que nosso Senhor Jesus Cristo seja no nosso horizonte um abraço minha gente embora e viva Cristo Rei viva que o que queremos um abraço a uma